Olá, pessoal. Nesse momento, estamos todos torcendo para que a ciência nos traga rápido vacinas, medicamentos e diagnósticos eficazes na luta contra a pandemia do novo coronavírus. Mas isso não basta. É preciso garantir que tudo isso seja acessível para todos e não um luxo para poucos. Por isso, é fundamental que as empresas abram mão dos seus direitos de exclusividade. E até mesmo porque muitos desses produtos estão sendo desenvolvidos com dinheiro público. Os governos, por sua vez, precisam usar medidas de saúde pública para impedir o patenteamento desses produtos, como, por exemplo, a licença compulsória. Isso é importante porque patentes geram monopólios, ou seja, apenas uma empresa tem o direito de vender. E isso causa dois problemas graves. Primeiro, quantidades insuficientes do produto. E segundo, preços altos demais. Mas, se isso acontecer, a cura vai se tornar um privilégio apenas para poucos e milhares de pessoas serão excluídas. Ao enfrentar diversas epidemias, sabemos que milhões de pessoas poderiam ter sido salvas caso não fossem os altos preços cobrados por medicamentos patenteados. Precisamos impedir que essa injustiça se repita. Por isso, agora, mais do que nunca, precisamos afirmar que saúde não é mercadoria e que o conhecimento científico coletivo não é propriedade privada.